Sabe que vem chuva? Vamos perguntar para João Castro do Agroclima que tem as informações para os próximos três dias, João Castro. Olá amigo produtor, amiga produtora, voltamos com a nossa análise do tempo dos próximos três dias, vamos ver então como é que ficam as condições aí para hoje, quarta, quinta e sexta-feira. Olha aqui a nossa imagem de satélite, mostrando aqui a frente fria, atuando aqui no oceano, estende então aqui esse braço de umidade, deve causar chuva nessa região aqui só, no sul do Brasil, nessas outras áreas aqui, tempo seco, a gente vê na imagem de satélite que não tem nuvem alguma. Vamos ver o nosso mapa então de chuva para hoje, como é que fica? Olha aqui, hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto. Aqui é essa área que a gente viu na imagem de satélite, onde estão atuando as nuvens por causa da frente fria. Então deve chover nessa região aqui, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e pode ter precipitação aqui no litoral de São Paulo também. Mas em todas as regiões praticamente é chuva fraca, com exceção aqui do sul de Santa Catarina, que pode ter uma chuvinha um pouco mais forte ali, 10 milímetros, mas nada muito além disso. No restante do país, predomínio do tempo seco, estação seca, bem definida, então aqui é a área que não tem chuva. Pode chover um pouquinho aqui no nordeste, mas uma área muito restrita aqui de Sergipe e Alagoas por conta da umidade que vem do oceano, mas também não são chuvas muito importantes. Pode chover um pouquinho também, muito localizado lá no litoral do Ceará, Piauí, e também no Maranhão, divisa com Pará, que aí nesse caso aqui já chuvas um pouco mais intensas, 10, 15 milímetros. Então, esse é o cenário para hoje. Agora vamos ver amanhã, quinta-feira. Vou passar a nossa imagem aqui, quinta-feira, dia 12 de agosto. Claro, a frente-feira está lá no oceano, então segue essa condição aqui. Está deslocando lá para o mar, mas ela consegue organizar a nebulosidade. Então, para amanhã deve parar de chover no Rio Grande do Sul, mas segue a chuva aqui em Santa Catarina e aumenta um pouco a área de nebulosidade, com precipitação fraca no sul do Paraná. Então, deve ter chuva nessas regiões ainda para amanhã, assim como também aqui no litoral de São Paulo. O restante do país predomina do tempo seco, com exceção aqui do norte, que segue com condição boa de chuva em alguns pontos. Pode ser aqui nessa região, por exemplo, chuva um pouquinho mais forte, de até 20 milímetros, de forma muito localizada. Agora vamos chegar na sexta-feira. Sexta-feira, olha aqui, aumenta a nebulosidade no Rio Grande do Sul, mas também chuva fraca. Ainda a consequência da frente fria, ela vai estar aqui no oceano, mas ela ajuda a ficar girando aqui e organiza a nuvem. Vem muita umidade do oceano, então pode chover nessa faixa aqui. Chuva mais volumosa. Olha só aqui, a região norte de Santa Catarina. Então, bastante atenção até Florianópolis. De Florianópolis para cima, volumes bastante elevados. Pode passar de 20 milímetros. Então, o pessoal lá de Santa Catarina, fique bastante atento. Pode ter chuva volumosa, assim como também aqui na divisa com o Paraná. Pode passar ali de 10, 15 milímetros, 20 milímetros. Essas áreas em vermelho aqui, o litoral norte de Santa Catarina, principalmente, é chuva acima de 20 milímetros. Então, em algum ponto mais isolado, pode dar uma pancada mais forte, de 30, 40. O restante do país, olha aqui, a região central, pessoal, vocês já sabem, tempo seco, sem chuva, nordeste também, tempo aberto, sem condição de chuva, aí na nossa análise, pensando já na sexta-feira, chegando no final de semana. No norte, segue aqui a condição de umidade. Eu já vou falar um negócio aqui antecipando, para o pessoal que está em casa, mas dando uma atenção muito especial para os nossos amigos aí que trabalham com hortifruti. Por quê? Lá na semana do 20 de agosto, os modelos estão indicando aí uma forte massa de ar frio chegando de novo. Então, você aí que trabalha com HF, não tem cultivo protegido, não tem estufa, fica ao ar livre, então preste bastante atenção. Se você tiver que fazer um plantio aí, dependendo do quando você fizer, aí as suas mudas, elas podem acabar sofrendo com frio, com alguma geada que eventualmente ocorra. Ali na semana do 20, 21 de agosto, mais ou menos, ali vai esfriar bastante em toda essa grande área aqui, do sul de Minas para baixo. Então, amigo produtor de hortifruti em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, fique bastante atento acompanhando as previsões do tempo. Tá bom? Então, essas são as nossas informações aí para os próximos três dias. Amanhã a gente volta com mais informações aí para os próximos dias. Muito importante, viu, João Castro, as suas informações. Então, dia 21, 2021, esfria novamente. Vamos ficar atentos. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas. A Virginia Alves, a nossa jornalista que abre a meteorologia no Notícias Agrícolas, manda dizer que hoje é um dia típico do inverno. Previsão de geada para o sul do Brasil, lá embaixo, e tempo muito seco, com baixa umidade no Brasil central. Nós sabemos disso. A frente fria em atuação no sul do Brasil, desde o início da semana, segue influenciando as áreas de instabilidade na faixa leste da região sul. Vamos mostrar aqui o mato dentro, porque nós dissemos que estamos numa baita de uma seca. Não sei se vocês percebem pela câmera, mas a barra da poeira que está assim no horizonte é uma coisa impressionante o que a gente vê aí. E o Davi fez um zoom-out saindo da bandeira, abrindo o mato dentro. Ao final ele vai fazer o contrário. Ele vai sair do mato dentro para chegar na nossa bandeira. Dá combinado, Davi? Combinadíssimo. Então vamos lá. Vamos ao satélite. Percebam pelas imagens do satélite. Veja essa faixa escura. É o que nós estamos dizendo para todos vocês. É onde a coisa está pegando. Muito cuidado com a saúde nesse instante. Vamos beber água, sem muito esforço físico, embaixo do sol, porque está muito seco. Temos que aguardar a umidade voltar. Temos ali a umidade. Ontem choveu, passou pelo Rio Grande do Sul as chuvas, mas virão outras. Por enquanto, esse é o quadro que nós temos no país, com chuva lá em Roraima, no Amapá e no oeste do estado do Amazonas. Perfeito? Perfeito. Então vamos à previsão da Climatempo. Então, Davi, veja como é que está a situação em termos de pontuação do tempo seco, do inverno, aqui no Brasil, com as informações da Climatempo do Ar. Davi. Ao longo desta quarta-feira, uma frente fria continua avançando pela região sul do país. Mas sobre o estado do Rio Grande do Sul, o tempo já volta a ficar mais firme, as temperaturas entram em declínio por causa da entrada de uma massa de ar polar e tem previsão para geada em áreas da Campanha Gaúcha e também da fronteira oeste do estado. Entre Santa Catarina e o estado do Paraná, continua chovendo e a chuva é mais expressiva entre o litoral dos dois estados. No sudeste do país, o predomínio ainda é de muito sol e calor, mas a frente fria já consegue alcançar áreas do estado de São Paulo e tem previsão de chuva, uma chuva mais volumosa, principalmente sobre áreas da Baixada Santista. A chuva também consegue alcançar o Rio de Janeiro, mas acontece de forma muito fraca e pontual, inclusive na capital fluminense. No centro-oeste do país, o predomínio também é de tempo muito firme sobre o estado de Mato Grosso e sobre o estado de Goiás e chove sobre o extremo sul do Mato Grosso do Sul e a nebulosidade aumenta em grande parte do estado. No nordeste do país, a chuva dá uma trégua entre a Bahia e o estado de Sergipe, mas continua muito persistente entre o leste do Alagoas e também o leste da Paraíba. Essa chuva e essas regiões continuam sobre estado de alerta para alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente sobre o estado de Pernambuco. A chuva também é muito persistente em uma área que vai desde o norte do Maranhão até o Rio Grande do Norte, mas com menores volumes acumulados. No interior do nordeste, o tempo continua muito firme e com alto risco para queimadas. Na região norte do país, a chuva se espalha ainda mais e consegue alcançar áreas do Acre ao longo desta quarta-feira. Enquanto isso, o Tocantins segue com um predomínio de tempo muito firme e alguns municípios já não recebem chuva há mais de 100 dias. Com relação às temperaturas em Salvador, na tarde desta quarta-feira, a máxima alcança os 29 graus. No Rio de Janeiro, tem previsão de chuva fraca. O dia começa com 15 e a máxima é de 27 graus. Em Porto Alegre, o tempo já fica mais firme com o amanhecer gelado. A mínima é de 10 e a máxima é de 15 graus. Em Cuiabá, calorão de 35 graus na tarde desta quarta-feira e em Manaus, máxima de 33 graus. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. A Clima Tempo, agora vamos ao programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia que mostra o prognóstico do tempo de amanhã, quinta-feira, até a próxima quarta. Davi, pode colocar no ar? Então amanhã, dia 12, certo Davi? Dia 12, quinta-feira, a umidade vai para o mar, fica lá no Amazonas, mas aí sobra e surge no dia 14, portanto, no sábado, uma umidade lá em Santa Catarina, no Paraná, mas também vai para o mar. Não chega para nós, viu Davi? Pode tirar o cavalinho, não vai ter chuva. Dia 16 também, nova, frente, mas no mar, só trazendo umidade, mas não está trazendo chuva. Eu esperava que no dia 17, 18, viesse essa chuva para nós, mas não virá. O que virá mesmo é no dia 20, 21, frio, segundo já antecipou o João Castro, para todos nós.